Você sabia que o trabalhador pode ir à justiça para obrigar que o INSS reconheça a existência de um acidente de trabalho? Sou o Wander Medeiros, advogado e professor há mais de 20 anos. Nos meus vídeos anteriores eu já mencionei para vocês que pode acontecer de mesmo tendo havido a emissão do comunicado de acidente de trabalho pela empresa, o trabalhador chegar no INSS e o perito do INSS não reconhecer a existência do acidente de trabalho. Normalmente isso acontece nos casos de doenças ocupacionais, em que o perito não reconhece que exista uma ligação entre a doença do trabalhador e o trabalho que ele desempenha na empresa. Nesses casos, eu também já mencionei, o trabalhador pode propor um recurso administrativo para a junta de recursos da Previdência Social em até 30 dias. Mas se esse trabalhador quiser, ele tem o direito de ação, assegurado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e ele pode procurar um advogado a sua confiança e propor uma ação na justiça para obrigar que o INSS reconheça aquele acidente de trabalho por equiparação. Nesta ação, que é proposta na Justiça Comum Estadual, porque essa é a competência, no caso, prevista no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, nesta ação o trabalhador vai levar todos os documentos, todos os laudos, tudo o que ele tiver que prove a relação entre a doença que ele tem e o trabalho que ele desempenhava na empresa. Quando esse processo chegar ao final, transitar em julgado, não tiver mais recurso nenhum do INSS, de ninguém podendo recorrer, quando esse processo chegar ao final, ficando declarado que o trabalhador é portador de uma doença do trabalho, ou seja, que há ligação daquela doença com o trabalho, o INSS será obrigado a rever o benefício que estiver pagando ao trabalhador, e rever desde o início. Por exemplo, o trabalhador vinha recebendo um auxílio-doença, puro e simples, ele vai ter que passar a receber auxílio-doença acidentária. Ou vinha recebendo uma aposentadoria por invalidez, ele vai ter que passar a receber uma aposentadoria por invalidez acidentária. E com você, já aconteceu algo assim? De ter que entrar na Justiça para poder declarar que tinha sofrido um acidente de trabalho? Alguém que você já conheceu, passou por uma situação como essa? Deixe aqui nos comentários a sua história, a sua dúvida, e me siga nesse canal para mais conhecimento e conteúdos como esse.